Pode começar. Meu nome é Rui, eu estou recebendo aqui a encomenda a nossa amiga Vera de Brasília, eu moro em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, 1.150 quilômetros de Brasília, eu vou abrir a embalagem aqui do material para a gente vir hoje, para ver como chegar ao meu ofício de é. A trampa, vou tirar o lato aqui da embalagem, para ver. Não quero chegar. Aqui, tem uma barra muito bem feita. Vamos ver como está o estado aqui, um perfeito estado, vocês podem ver, olha que maravilha. A estima é que tudo bem alimentada, cheio de papelão. E as minhocas estão bem ativas. É, só tem que agradecer para a Vera, vai ficar tranquila que estão tudo excelentes as minhocas. Muito obrigado. Muito obrigado. Então agora, estou abrindo a embalagem aqui, eu vou passar as minhocas, para distribuir nas bambonas. para dar mais espaço para elas criarem. Essas aqui são as gigantes africanas. Essas aqui são as gigantes africanas, todas as minhas. As minhas. um monte aqui ó. Todas no esterco de vaca, se escondendo entre os papelões, mas tudo perfeito. Beleza.